A polarização política entre a esquerda e a direita no país vai esquentar bastante neste ano eleitoral. E aí fica cada vez mais urgente a regulamentação das mídias sociais. É um tema bem polêmico, mas já passou da hora de colocar ordem na casa. Tem setores que combatem a proposta, temendo que isto seja uma porta aberta para a censura. A liberdade de expressão é fundamental na democracia, mas com responsabilidade. Não se pode achar que no ambiente virtual tudo é permitido, como se fosse uma terra sem lei. É preciso combater a desinformação, as acusações sem provas, as fake news e tudo deve ser feito dentro da lei. A aprovação deste projeto de lei sobre as redes sociais servirá ainda para diminuir o cabo de guerra que existe hoje com o Poder Judiciário. Olha só, com regras mais claras, todo mundo poderá até fiscalizar melhor as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida, pode muito, mas não pode tudo. As plataformas digitais precisam ser monitoradas com as mesmas leis que regulam a atividade profissional das emissoras de rádio e televisão. E esse debate não é apenas político, tem um forte componente econômico. É que um dos pontos em análise é que os provedores de internet também devem ser responsabilizados quando os conteúdos falsos ou criminosos forem veiculados por meio de instrumentos pagos de impulsionamento e publicidade. O fato é que todas as empresas precisam se submeter, se subordinar às leis do país, inclusive às plataformas digitais. A responsabilidade agora está nas mãos do Congresso Nacional. Não se deve falar em censura, porque a Constituição é a maior garantia da liberdade de expressão. Só faltam as regras, porque rede social, isso vem sendo repetido bastante, não pode ser terra de ninguém.